Galerinha, o Pixelossauros acabou de me chamar e falou que ele encontrou uma coisa muito legal dentro do rio E eu não sei o que é, eu tô muito curioso pra ver o que é Mas antes de eu estar indo lá ver o que tem dentro do rio Eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Então, vamos lá ver o que o Pixelossauros, sei lá, o que ele tem ali, o que ele achou Então, vamos ver, porque, eu não sei, pode ser qualquer coisa E o Pixelossauros sempre tá apontando alguma coisa, então pode ser até uma brincadeira dele E aí, Pixelossauros? Ah, ele tá do outro lado do mapa Pixelossauros Pixelossauros, é sério, eu não vi com essas brincadeirinhas suas Porque eu já tô acostumado, não foge de mim Ah, não, ele tá brincando comigo Pixelossauros, o que você achou de tão importante nesse rio? Pera, ele tá, ele tá apontando Ele, que? Nossa Galera, ele falou que tem um túnel dentro do rio Pixelossauros, eu, 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 nossa Eu, eu gosto muito dessas brincadeiras Não, como assim não é brincadeira? Eu tenho certeza que é brincadeira Como assim? Do nada aparece um túnel dentro do rio Não, não, não faz sentido Pera Eu acho que faz sentido sim O que que é isso? Pixelossauros, já tava aqui esse túnel? Não? Caramba Realmente tem um túnel aqui embaixo E o Pixelossauros falou que ele não viu nada Como sempre, né? Nunca vê nada, mas Simplesmente apareceu um túnel embaixo do rio Eu quero muito saber da onde que esse túnel vai dar Galera, eu vou pegar a minha roupa aqui Especial pra nadar na água aqui Nesse rio, né? E eu vou ver o que que tem lá Porque eu tô muito curioso agora Pra saber o que que tem dentro daquele túnel Então, eu vou abrir o meu baú E vou pegar a minha armadura aqui Que eu uso pra nadar no rio E ela é muito boa porque Ela protege e ao mesmo tempo Me deixa aquecido E não me deixa passar frio dentro do rio E olha como que eu tô Ah, que legal E eu peguei também um arpão Porque um arpão sempre é bom, né? Eu tinha esse arpão guardado Faz tempo que eu não uso ele Então vamos usar, né? Uma espada seria meio ruim Tipo, é muito difícil Bater em alguém dentro do rio com uma espada Então vamos pegar esse arpão Pixelossauros Eu vou lá dentro do túnel Você fique aqui E proteja a entrada Não deixa ninguém desconhecido entrar aqui, tá? Beleza, ele vai proteger a gente Então vamos entrar nesse túnel Galerinha, eu tô com muito medo Caramba, tô caindo muito rápido Não tem nada por enquanto E tá Tá Chegou no fim do túnel E tem Caramba Tem outro túnel Aqui Pera, outro túnel não É a continuação desse mesmo túnel Tem umas madeiras aqui O que será que tem aqui embaixo? Nossa, eu não sei Eu não sei Eu tô tentando ver Mas não dá Não dá pra ver Não Nem vira na cabeça Então Vamos tentar Ver O que que Esse túnel vai Aonde que esse túnel vai nos levar Tá Pera Será que tem como voltar? Ah, tem Tem sim Caramba Eu tava com medo já Porque Como que eu ia voltar? Não peguei uma picareta Tem umas Caramba Parece uma dungeon aqui Eu cheguei num lugar Que parece uma Uma dungeon Mas eu não consigo passar Que estranho Tô ficando com medo Tô ouvindo lava Caramba Pera Tem um spawn De aranha aqui Caramba Vem Não Sai Caraca Tem a de aranha Pera Caramba galerinha Tem um spawn De aranha aqui Eu tenho que quebrar isso Será que vai dar pra quebrar Com essa Espada aqui Espada não Esse arpão Tomara que dê Porque eu não quero Que aranhas atrapalhem O meu caminho Vamos quebrar isso daqui Porque Eu não quero Nenhuma aranha Me atrapalhando Vamos ver se quebra Por favor Quebra Por favor Quebra 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 Galerinha Não tá quebrando Tá demorando muito Isso daqui parece uma bedrock Consegui Tá Consegui quebrar Finalmente Ih pera Caramba Tem uma aranha ali Tem uma aranha aí Aranha Você Você vai ter que morrer Ai 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 Não Tô brincando Tô brincando Aranha Calma 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 Sua amigo Não Não Você vai ficar aí preso Na sua própria teia Aranha do mal 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 Ai Não Ela Era protegida Ah não Eu não acredito Você Você sai daí E Eu vou te matar Eu vou te matar Matei Pronto Derrotei a aranha Então Vamos conseguir agora Explorar Esse lugar Será que tem alguma coisa aqui embaixo E aqui não tem não Aqui é o fim Não tem como passar Aqui tem uma água Aqui tem alguma coisa aqui dentro Não Não é só um bloco Tem lava ali O que que tem depois dessa lava Eu não sei Pera O que que é isso Galera Isso parece mancha de sangue Mas Obviamente é redstone Mas Será que É um caminho É um caminho De provavelmente um sangue falso Vamos dizer Porque todo mundo sabe Que isso daqui é redstone Né Mas De redstone Tem um morcego por aqui Caramba Olha que medo Tem alguma coisa aqui em cima Ai que medo Será que tem alguma coisa aqui Ah não Aqui tá escuro Ai Eu tô com medo Não Eu não vou mexer ali Eu vou ir Só na luz Ai caramba Tô perdido Onde que eu tô Ai caramba Pera Pera Acho o caminho Achei Tá Tem mais sangue aqui embaixo Tem mais É um caminho enorme Caramba Aqui tem muito Será que tem alguma coisa aqui Tomara que não seja escuro Isso Não tem nada Ainda bem Ufa Porque Eu tenho muito medo do escuro E eu não quero Que fique escuro aqui Caramba Será que tem alguma coisa aqui Vocês viram aquilo Vocês viram aquilo Galera Tem Um monte de zumbi ali Eu não sei O que que é aquilo Tem um monte De zumbi Aqui Caramba Será que eles Eu nunca vi Tanto zumbi Em um lugar só junto Pera 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 Socorro 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 Caramba Mata 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 Caramba Tem um negócio de Ai como chama De espaldar zumbi ali Caramba é muito Galera eu vou derrotar esse zumbi Tá quebrando meu arpão Meu arpão tá quebrando Tem que derrotar esses zumbis Vai Vai Você morre Você morre Você morre Morreu Um morreu Um já foi Um já foi Vamos tentar outro Por favor não quebre arpão Não quebre arpão Se você quebrar Você Ai quebrou Já era Eu vou ter que quebrar na mão Eu vou ter que matar na mão Ai caramba Ai caramba Ai caramba Na mão Vai ser na mão mesmo Caramba eu não vou conseguir viver Eu não vou conseguir viver Caramba Eu não vou conseguir Ah não Eu desisto Eu não consigo Eu não consigo Galera Eu não consigo Eu tô morrendo Sai Zumbis Vocês tem que morrer Ai não Eu não consegui Caramba Eu não tô conseguindo Derrotar esses zumbis Morre 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 Ah Caramba Eu perdi o meu arpão Agora eu não tenho nada Ai 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 tá doendo Tá doendo Tá doendo Eu não quero Ai eu não quero virar zumbi Você sai daqui Você sai daqui Calma Caramba galera Eles são muito fortes Morre Morre zumbi Morre zumbi Morre zumbi Morre zumbi Ah não Fiquei preso numa teia Caraca 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 Eles não morrem Pera E se eu Tentar bater Com a minha armadura Eu acho que A minha bota é bem pesada Ah não Não foi uma boa ideia A minha vida tá muito baixa Eu vou morrer Ah não Já era Já era Adeus Ah não Morri Caramba eu sou muito burro Eu Eu Tentei bater no zumbi Com a minha armadura Caramba Mas Galerinha Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Eu não vou entrar de novo naquele buraco Porque Eu sei o que que vai ter Lá Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou Eita Sobrou alguns Alguns Headstones aqui Mas Eu vou pegar Um bloco de terra E eu vou lá Tampar Aquele túnel Porque eu nunca mais Quero entrar naquele lugar Então Eita Então Eu vou lá Tampar aquele túnel Pra nunca mais Ter que lidar Com aqueles zumbis Porque eu não consigo derrotar eles Eles são muito fortes Eles quebraram O meu arpão Então Vamos tampar esse buraco É um É dois É três E buraco tampado Agora Ninguém mais Vai saber Que tem um buraco Ali Então Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like E se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E Fui 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 E aí